Vamos fazer uma obra aqui perto, espero que isso não atrapalhe muito o áudio, né? Enfim, o Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Eu vou falar um pouquinho o que eu achei, sem dar spoiler por enquanto, tá? O que eu senti? Eu não senti que eu estava lendo Harry Potter, eu senti que eu estava lendo uma fanfic. Parecia uma fanfic, é uma fanfic de Harry Potter, na verdade, não é um Harry Potter. Porque, assim, esse Harry Potter que eles retratam aqui, não é o Harry Potter que a gente conhece, não é o mesmo Harry Potter. Ele é outro Harry Potter, então é bem fanfic, nas primeiras 100 páginas, mais ou menos. Não é muito boa, é ok, é simplesmente ok. Depois fica bom, aí depois fica simplesmente ok de novo, aí depois fica um ok melhor, e aí depois termina meio mais ou menos. Mas, assim, eu gostei, acho bom, mas, como diz a minha amiga, isso daqui não é um Harry Potter. Isso daqui é um aperitivo para quem estava com saudade de Harry Potter, e aí pega e lê alguma coisinha diferente que envolva os personagens, que, na verdade, estão bem diferentes da série Harry Potter que a gente conhece. Mas, é bom, outra coisa que também é meio estranha, porque, assim, ele tem 300 e poucas páginas. Só que, eu vou abrir uma página aleatória aqui, assim, sabe, é literalmente o roteiro do bagulhete. Então, assim, tem o nome das pessoas e o que elas falam e tal. Não tem muito detalhe de cena, de nada assim, enfim. Ah, vou adiantar um negócio aqui que eu fiquei um pouquinho chateada. Tem uma menina aqui, no livro, que ela chama Delphi. Aí, essa Delphi, não é spoiler, não, tá? Relaxa. Essa Delphi, ela tem cabelo prateado e azul, tá? Prateado com mechas azuis. Por que que aconteceu? Começa falando dela, ela surge no livro, como ela é sobrinha de um cara e tal, e ela surge no livro e aí não fala nada sobre as características dela. E aí, eu imaginei ela, cara, de uma amiga minha, ruiva, cabelo encurto, e aí, do nada, minha parela lá pro final do livro, fala que ela tem cabelo prateado com azul. Não consigo mais imaginar ela com cabelo prateado e azul. Fiquei decepcionada, porque pra mim ela é ruiva. Pra mim ela continua sendo ruiva. Então, assim, já lê que essa ideia de Delphi tem cabelo prateado e azul, tá? Agora, vamos... Agora, portoa, vou falar que Scorpio, tá? Melhor personagem do livro é o Scorpio. Scorpio é amorzinho. Adorei esse garoto. Eu acho que era mais ou menos isso que eu queria falar sobre o livro. E agora, eu quero falar algumas coisas, só que é spoiler. Então, se você não lê o livro, e você vai ler o livro, e você não quer spoiler, você para esse vídeo agora, tá? Vamos começar com os spoilers de desabafo, além desse da Delphi ter um cabelo aleatório. É, eu fiquei muito chateada, assim, com... Eu não consigo conceber a ideia... Então, eu não consigo conceber a ideia de que Titi Uvaldi, entre Belatrix, trancada em Azkaban, até ele morrer, ele estava, tipo, planejando um ataque. Mas que hora? Que hora que Titi Uvaldi deu uns chuplats-plats na Belatrix? Pra ter uma filha, entendeu? Que momento isso aconteceu? Porque Belatrix aparece até no sexto filme, aquela barriga dela tá chapada. Aquela barriga dela tá chapada. Entendeu? Então, é assim, final do sexto filme, até um pedaço do sétimo, porque no sétimo ela também aparece, a barriga dela também tá chapada. Não sei o que aconteceu ali. Entendeu? Não consigo conceber a possibilidade disso ter acontecido, né? Não explica também direito isso aqui. Outra coisa também estranha é que, assim, ah, eles voltam no tempo. Aí, putz, dá merda. Aí, ah, vão voltar de novo. Aí, putz, dá mais merda. Aí, o alvo, ele não volta. Só que o que acontece? No primeiro momento, eles voltam no tempo. E aí, quando eles voltam para o tempo real, a história mudou, mas eles estavam imunes a essa história que mudou, porque, na verdade, eles eram a mesma pessoa do anterior, antes deles mudarem a história. Enfim. E aí, eles voltaram sem saber de nada. E aí, perguntaram, E aí, Delphi, o que que rolou aí? Aí, ela falou. Aí, na segunda vez, na hora que eles voltam, faz sentido, óbvio, o alvo não voltar. Porque, é claro, se o Harry morre, o alvo dê contrapartida. O Scorpio, ele teve uma vida completamente diferente do que a vida que ele teve no primeiro mundo. Assim, que o Harry não morreu e blá, blá, blá. E aí, ele volta imune às mudanças que aconteceram enquanto ele estava, tinha voltado no tempo. Então, a personalidade dele continua a mesma. Ele não sabe o que que aconteceu. Então, ao mesmo tempo, que seria estranho se o alvo voltasse, porque, tecnicamente, ele não poderia existir, já que o Harry morreu, é estranho ele não voltar e o Scorpio não sofrer nenhuma mudança. sendo que, na verdade, ele era uma pessoa completamente diferente do que a pessoa que ele é. Isso é um pouco esquisito. Eu achei que ficou um pouco estranho na história. Eu não sei. Eu acho que eu tinha mais coisa que eu tinha achado meio estranho na história e eu já não estou lembrando mais. Mas, enfim, é isso aí. Eu achei meio esquisito esse negócio. Tiveram algumas coisas que ficaram meio estranhas. Esse negócio do tio Valde ter um filho. Uma filha, né, no caso. Achei esquisitíssimo. E, tipo, a Bela aparece direto nos filmes, com a barriga chapadinha e tal. E aí, sei lá, né, ela pode jogar aquela de, tipo, ah, é uma adaptação, é porque não era pra ninguém saber que ele ia ter um filho. Mas, achei estranho. Achei esquisito. E aí, assim, como é que nasceu na mansão dos Malfoy e o Draco não sabe quem é? É, sabe, umas coisas, assim, meio estranhas, eu achei. Mas é bom o livro. Eu gostei. É um aperitivo bonzinho. Tem a parte que eles começam a voltar no tempo que eu achei bem legal. Eu li bem rápido essa parte. Assim, não demora pra ler. Eu li o livro em dois ou três dias. Isso porque eu não peguei muito também. Porque praticamente só fala, então não demora muito pra ler. É legal. É legal.